Estamos de volta e a Defesa Civil alerta a população para um período de chuvas intensas a partir desta terça-feira em todo o estado de São Paulo. Rodolfo Pardini está de volta com as informações para a gente. Oi Jéssica, já choveu bastante durante a madrugada, durante a manhã, inclusive tinha muito nevoeiro, muita neblina. Essas imagens que a gente mostra agora aí são da rodovia Marechal Rondon que estava encoberta pelo nevoeiro, ou seja, um risco para os motoristas que precisam redobrar a atenção. Em relação a esse alerta da Defesa Civil, foi emitido para todo o estado de São Paulo, a nossa região também está incluída, porque de hoje até sexta-feira tem a previsão de chuvas intensas, volumosas, inclusive com riscos de trovoadas e descargas elétricas. Agora, neste momento, o céu está começando a ficar um pouquinho mais claro, com algumas nuvens, mas agora à tarde pelo menos não tem previsão de chuva, mas de amanhã, durante a madrugada até sexta-feira, aí sim deve ter muita chuva. A gente sabe que isso pode provocar inundações, alagamentos, então as pessoas precisam ficar atentas, principalmente com as descargas elétricas, também há risco de ter ventos fortes e a gente sabe que isso acaba também trazendo algum tipo de transtorno. Essa alerta da Defesa Civil também vale para o litoral do estado de São Paulo, principalmente, porque no início do ano a gente já teve aquele problema no litoral norte com vários deslizamentos de terra e agora há de novo esse risco. Então, quem está no litoral e aqui da região ou quem pretende ir para lá, precisa ficar bastante atento para evitar qualquer tipo de transtorno e de acidente. Agora, a temperatura, neste momento, está agradável, entre 22 e 23 graus, deu até para tirar a brusa já, só que isso não indica que vai continuar assim o resto da semana, muito pelo contrário, deve esfriar e chover bastante. Jéssica. Se preparar, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, porque quando existe esse alerta, Rodolfo, a Defesa Civil avisa as pessoas, então você pode estar recebendo SMS durante esse período mais chuvoso, tem também o aplicativo Alerta SP que você pode estar acessando, vai aparecer o aplicativo para você na sua tela, Alerta SP, você pode entrar, acessar para ver como é que está a condição do tempo na sua cidade, na sua região, tem também o site, vai aparecer para vocês, se você preferir acessar pelo site, e o SMS, então, para você ficar de olho quando você receber essa mensagem de texto, significa que é realmente da Defesa Civil e está alertando aí para a previsão do tempo na sua região. Obrigada, Rodolfo.